Mais um caso de abuso sexual contra criança e adolescente registrado na região de Peixoto de Azevedo. Dessa vez o fato aconteceu em uma comunidade rural, em uma gleba próximo ao Planalto do Iriri. A vítima, uma jovem de 14 anos de idade, que chegou a relatar na escola onde ela estuda, para os professores e os demais profissionais de educação, os abusos que ela sofria, praticados pelo próprio tio. Bom, há uns dias a Secretaria do Município de Matupá procurou a Delegacia de Polícia, também noticiou o fato ao Ministério Público, onde uma aluna teria reclamado que o tio teria abusado sexualmente dela, praticando atos libidinosos no corpo dela. Essa vítima é menor de 14 anos, então qualquer ato libidinoso praticado contra uma menina, ou um menino também menor de 14 anos, caracteriza o crime de estupro de vulnerável, que a pena é muito alta, é de 8 a 15 anos de prisão. Então, ela fez essa reclamação, a Secretaria comunicou os fatos para a Delegacia e para o Ministério Público. Essa vítima foi ouvida no Poder Judiciário, com acompanhamento psicológico, relatou esses fatos. O próprio Ministério Público, de imediato, já solicitou a prisão cautelar desse suspeito. E a Polícia Civil, então, deslocou a zona rural e efetou a prisão desse indivíduo. Ele já foi interrogado, o procedimento foi instaurado, e agora ele vai responder, vai dizer a versão dos fatos que compete a ele. A princípio, teria ocorrido na zona rural de Matupá, mas posteriormente, no momento do cumprimento do mandado de prisão, foi constatado que, na verdade, o sítio onde a vítima e o tio residiam, é localizado na zona rural do município de Peixoto de Azevedo. Então, no final, quem vai julgar esse delito vai ser o juízo da comarca de Peixoto de Azevedo, porque é o local do crime. Ela apontou, já foram ouvidos familiares, né? E eu volto a repetir, qualquer ato libidinoso, até mesmo um beijo lascivo contra uma menor de 14 anos, é considerado estupro. É uma passada de mão, é um crime gravíssimo, e as autoridades, as instituições, elas atuam com muita firmeza para combater esse tipo de conduta. A gente não pode admitir esse tipo de conduta. O próprio Código Penal já prevê uma pena gravíssima, uma pena altíssima em relação a esse tipo de criminoso. E sempre que acontece, a nossa postura na Polícia Civil e em todos os outros órgãos é de uma atuação firme e rigorosa para levar esse tipo de gente para trás das gradas. Espero ser que a gente belaza.